As imagens de satélites são aliadas dos fiscais do CREA Paraná para identificar a existência de um profissional qualificado nas propriedades para a produção de alimentos, uma assistência técnica adequada para estudar as condições do plantio, a colheita e a armazenagem para garantir uma boa sanidade de alimentos da agricultura comercial. O propósito dessa fiscalização é fazer com que as propriedades rurais possuam um responsável técnico, um engenheiro agrônomo como responsável técnico pela produção agrícola, para que ofereça um produto de qualidade, que tenha uma qualidade na preservação desses produtos, que tenha um produto livre de contaminantes para o consumo. Por isso, e para facilitar, o Conselho adotou o uso de imagens de satélite como uma ferramenta para a fiscalização de culturas temporárias. Então, essas imagens de satélite, elas são capturadas num período em que não tem a cultura ainda e num período que a cultura existe. E através de uma comparação com um software específico, a gente vai ver que aquela cultura se desenvolveu naquele período. Através desse software também é calculado esta área, e a partir de cálculo dessa área, a gente faz mais algumas verificações dentro do próprio CREA, com convênios, com COPEL, com seguro agrícola, e a gente chega lá a uma área específica através desses comparativos de imagens de períodos diferentes. A partir desses períodos, então, a gente identificou aquele proprietário através do CARD, que é o Cadastro Ambiental Rural, e a gente então começa realmente a fiscalização a partir daí. A primeira fase do projeto piloto teve início na região de Londrina, na safra de verão 2022-2023, nas cultivares de soja e milho. Foi percebido, através desse projeto piloto, que o projeto era viável para seguir em frente para outras regiões do estado. A gente teve um percentual bastante elevado de constatação, em loco, pela fiscalização, do que aquilo que as imagens de satélites tinham visto para nós, nós vimos isso no campo daí. Então, o projeto foi ampliado para o estado todo. No sudoeste do Paraná, a fiscalização começou no final de agosto, nas duas culturas do período, trigo e aveia. Nós começamos, pretendemos fazer 60 propriedades em todo o sudoeste do Paraná, propriedades que não são agricultura familiar, são acima de quatro módulos rurais, que aqui em Pato Branco, especificamente, seriam 72 hectares, acima disso. O engenheiro agrônomo e agente fiscal do CREA explica qual será o procedimento se for constatada alguma irregularidade. Ele irá oficiar, inicialmente, esses produtores para que eles possam regularizar essa situação perante o CREA, fará as diligências necessárias para constatar que aquela propriedade está produzindo aquela cultura, naquela área específica que a gente detectou através dessas imagens de satélite. Então, a fiscalização irá ter a propriedade constatar isso e o agricultor será oficiado para regularizar essa situação. Ele terá um tempo necessário para contratar um profissional ou indicar um profissional que lhe já lhe dá assistência técnica. Segundo a assessoria do CREA, até agora foram realizados 69 relatórios de fiscalização, que estão em análise com as informações do Sistema de Informações Geográficas e de outros bancos de dados. Com base no Cadastro Ambiental Rural, o Paraná tem 483.981 propriedades. A perspectiva é de aprimorar a ferramenta nesta safra de inverno e utilizar em grande escala na próxima safra de verão 2023-2024.